Bom, primeiro, o tema, né? O tema dessa apresentação é a nossa imersão presencial. A Global lançou lá, traz uma imersão presencial que já foi realizada em Cambridge, no Vale do Silício, em São Paulo, em Lisboa, em Londres. E, nas últimas duas versões, ela virou uma tripla certificação em mentoring. Então, a gente trabalha vários aspectos da mentoria, entre elas, e mais fortemente, o mentoring, a mentoria de negócio e inovação, e também, agora, então, na versão de Portugal, a neuro-mentoria. E a gente entrega uma porção de ferramentas pra você, não só você que já é mentor, não só você que já conhece a palavra mentoria, que já aplica, mas você que é profissional e que é alavancado a carreira se posicionando dessa forma, se posicionando como um mentor profissional. Que vai ser o meu guia, né? Mais uma vez, se você quiser ter acesso, você comenta, e eu disparo logo após a apresentação pra você, tá bom? Da onde surgiu tudo isso, tá, gente? Eu tive uma mentoria em Harvard com os ex-alunos do UPM, que é o principal curso pra presidente e c-levels de Harvard, né? É um treinamento que chega a custar 500 mil dólares, quase 2 milhões de reais, e tem uma fila de espera de mais de 2 mil nomes. Uma linha de corte muito importante é que você precisa ter uma empresa faturando cerca de 10 milhões de dólares ao ano. Se você estiver abaixo disso, você não entra. E eu tive acesso à mentoria de ex-alunos daquele curso, dentro daquela instituição, e fui fazer a minha mentoria em 2017. Fui receber a mentoria desses ex-alunos dentro do campo de Harvard, e de lá eu trabalhei o meu propósito, que hoje é contribuir pro sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. Isso aqui tá estampado na apresentação, e através desse propósito eu venho modificando a vida aí de profissionais dos 5 continentes. A gente já treinou mais de 1.300 pessoas, né? E esse número só cresce todo dia, entra gente nova, treinando, aprendendo como se posicionar como mentor. E a gente vem criando várias soluções. Então, hoje a gente tem concursos principais, o mentor extraordinário, que é pra uma mentoria mais pessoa, 1 a 1. E temos também o mentor de negócios e inovação, que já é mais voltado pra quem quer treinar empreendedores, pessoas que já tem um negócio e querem inovar, ou pessoas que estão com a intenção de abrir um novo negócio. Esse é o nosso foco. E a gente vem criando toda uma experiência baseada no meu network internacional. Então eu viajo o mundo com essa formação, e já estive aí, dentro dessas 5 principais capitais, esse ano a gente tem intenção, porque esse ano eu tô falando de 2020, né? A gente tem intenção de fazer, incluir a Ásia, que a gente ainda não teve por lá, deveríamos ir na China e também no Japão. Então é bem interessante você ficar ligado, porque existe uma estratégia por trás do que a gente faz, e seguramente essa estratégia é muito válida pra profissionais de diversos, fortes, né? De várias carreiras. Hoje, a gente atua principalmente com os coaches, com os mentores que já estão no mercado se posicionando dessa forma, empreendedores e profissionais buscando uma maneira diferente de vender seu conhecimento. Então, não é só uma estratégia, não é só se posicionar como mentor, é realmente um programa onde você veja, é onde possibilite você ver a tua carreira de maneira estratégica, de uma maneira muito mais completa, de uma maneira muito mais densa. Quais são os principais benefícios desse programa? Bom, primeiro a gente vai ter uma maior percepção de valor pelos seus clientes, claro, com uma certificação internacional. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta, experimenta, pensar. Não precisa nem perguntar, mas experimenta pensar qual seria a reação dos teus clientes se você disser assim, olha, eu tô viajando no mês que vem pra fazer uma formação fora do Brasil, né? Imagina como é que vai ser a reação deles. Será que eles vão gostar? Será que eles vão fechar a cara? Será que eles vão te valorizar mais? Seguramente, eles vão te valorizar um pouco mais, né? Eles vão, e isso vai te dar também uma firmeza maior na hora de vender, na hora de cobrar o quanto você merece. Quando você tem essa perspectiva, fica mais fácil entender a motivação de fazer um treinamento fora. Ah, Cláudio, não poderia? Uma pergunta recorrente, não poderia fazer esse treinamento em São Paulo? Até pode, mas experimenta dizer pro teu cliente, olha, eu vou fazer esse treinamento em São Paulo ou eu vou fazer no Vale do Silício. Qual que ele vai dar mais peso? Seguramente, ele vai dar mais peso pro Vale do Silício. Falo isso por experiência própria. Então, a gente entrega um certificado internacional. Enquanto a maioria das empresas desse mercado de treinamento, de desenvolvimento pessoal e profissional estavam se associando a empresas pra assinar um certificado internacional, eu resolvi quebrar esse atravessador e abrir uma empresa direto nos Estados Unidos. Então, o certificado que eu entrego é emitido por uma empresa americana, que é a Global Mentor em Grupo, a minha empresa, que eu abri em Delaware, em Sul-Americano. Por isso, a gente pode dizer que é uma certificação internacional. Outro benefício, você aprender a vender o seu conhecimento de uma forma inovadora, mais assertiva e mais bem pensada. Simplesmente o fato de você dizer que tem uma mentoria, já eleva a percepção de valor do que você faz. Você pode nunca ter feito nenhuma mentoria, mas se você disser pro teu cliente, olha, esse tipo de solução é só pros meus mentis, é só pras minhas mentorias, você já aumentou a percepção de valor. Então, a gente vai discutir esse tipo de estratégia. É uma estratégia que envolve storytelling, que envolve marketing digital, que envolve persuasão, que envolve a tua visão como empreendedor, como empresário. Mesmo que você não tenha aberto uma empresa, hoje você precisa ter a visão com o negócio. Você precisa ver a tua carreira com a visão de negócio, com a visão estratégica, porque isso aí vai te posicionar melhor. Você vai fazer network com profissionais de vários níveis, com muita experiência e com muita afinidade com você, uma vez que eles estão buscando a mesma coisa. E de lá surgem parcerias, surgem amizades que vão durar a vida inteira. A gente tem grupos muito ativos de todas as formações que nós fizemos e eles trocam muita informação dentro desses grupos, além de que a gente mantém também um grupo geral, onde essas pessoas que fizeram a formação estão presentes. A gente também sempre faz uma imersão. Então, a ideia é fazer três dias em sala e dois dias fora. Pra quê? Porque você se conecte com o ecossistema de cidades globais. E aí eu tô falando de você ir pra eventos, eu tô falando de você visitar empresas, eu tô falando de você conhecer um pouco a história daquele local que a gente tá visitando, de você ter acesso a co-workers, onde estão estabelecidas startups, empresas inovadoras. Você vai entender como aquele ecossistema funciona. Imagina você no Vale do Silício, um ecossistema extremamente evoluído, tendo acesso, por exemplo, a startups que daqui a alguns anos vão estar valendo alguns bilhões de dólares. Isso seguramente vai te dar uma nova visão de modelo pra mim. A primeira missão que eu fiz foi pro Vale do Silício, fui sozinho com a minha esposa e eu tinha uma visão muito ainda turística. Eu ia na frente do Google, eu tinha uma foto. Quando eu voltei, eu percebi que eu perdi algumas oportunidades. voltei lá pra buscar essas oportunidades. E aí eu já comecei a interagir mais com o ecossistema, participar de eventos, conhecer empresas. E hoje, depois de ter ido lá mais de 10 vezes, ter filmado o documentário lá, eu sei perfeitamente como eu posso tirar melhor proveito do Vale do Silício. E isso eu passo dentro das imersões, não só lá no Vale. Hoje eu já tenho uma equipe, eu tenho parceiros que me ajudam a montar essas imersões. Em 2020 eu já percebi que China tá despontando como diferenciada em muitos negócios, já tá tomando várias posições no ranking de liderança dos Estados Unidos, como país que é mais investidor, tem mais inovação. Então, pra onde a gente vai? A gente vai pra cima. O Japão já é um sonho antigo de conhecer, não tinha oportunidade nem como turista, então já pretendo também fazer uma imersão por lá. Esses são alguns dos benefícios que a gente oferece dentro do programa. Mas vamos ter em detalhes como é esse programa, como é que ele funciona. Primeiro, se você garantir a tua vaga, e hoje eu vou dar uma oportunidade incrível pra quem tá assistindo, quando você garante a sua vaga, o que a gente faz? A gente já abre acesso pra você dentro do nosso academy. O que é o nosso academy? É uma escola de negócios, onde a gente publica todo o conteúdo que a gente produz e já produzido desde depois da acelerar startups. Então lá nós temos entrevistas, nós temos palestras, nós temos eventos inteiros gravados que estão lá, cursos que falam de digital, de rede social, de autoridade, de palestra, de negociação, já falei disso. E assim, é um mundo de informação, tem mais de 500 conteúdos. Da última vez que eu contei, tinha mais de 40 mentores posicionados lá com o conteúdo liberado pra você ter acesso. Então é muita coisa e esse é o primeiro conteúdo que você vai ter. Lá dentro também, eu criei uma estrutura, uma espinha dorsal do nosso treinamento presencial. E você vai ter acesso a algumas coisas, alguns conteúdos que vão ser importantes no presencial também. Já é uma forma de você ir se apropriando, entendendo esse universo e sabendo onde é que você tá pisando. Isso aí imediato, fechou, você já vai ter acesso. Na sequência, 30 dias antes da viagem, a gente vai fazer uma reunião com todo mundo. A gente geralmente cria um grupo no WhatsApp para as pessoas já ir se conhecendo, se apresentando, sabendo quem vai. E você conhece pessoas fantásticas, pessoas que têm muita experiência. Em todos os eventos que a gente vai, a gente faz uma avaliação final. E esse network é muito bem avaliado. As pessoas falam muito bem do nível das pessoas que estavam lá. E realmente, a gente atrai muita gente boa com essa proposta. Primeiro dia, você vai entender. Primeiro, você vai pisar no terreno de mente, vai entender o que é essa ferramenta, como ela pode ser aplicável na tua vida, como é que você pode ver os desdobramentos positivos dela na tua carreira. E você já vai conhecer algumas ferramentas e já vai também aplicar o nosso método. Então, primeiro, você vai receber a mentoria. Depois, você vai aprender como aplicar. No segundo dia, a gente vai destrinchar tudo que você aprendeu com a ótica do neuromentor. Então, você vai entender o porquê a gente dá certo comando, como funciona no cérebro do mentir e como é que você pode estimular cada vez mais o teu mentir a ter mais resultado. E claro, você também. Afinal, nem todo mundo que vai para a nossa formação vai virar mentor. Isso aí a gente tem claro. Algumas pessoas vão aplicar nelas mesmas. Eu vejo muita gente falar agora todo mundo é coach. Mas, poxa, o coach é muito importante, muito impactante para você começar a aplicar em você mesmo. Eu fiz coach em 2011 e uso até hoje o que eu aprendi lá comigo mesmo. Fiz poucas sessões de coach só para realmente testar, ver alguma coisa, mas o que eu faço é aplicar em mim mesmo. Então, seguramente vai ter gente que vai para a nossa formação e vai para aplicar as técnicas nela mesmo. Lembrando da origem da formação. Foi na mentoria que eu recebi lá em Harvard, lá dentro do UPM. É o curso mais importante daquela instituição. Os mentores que me atenderam foram alunos daquele treinamento. Lá, eu defini o meu propósito tudo isso que você está vendo foi abrindo o caminho, foi existindo a partir disso. Você vai receber esse framework para aplicar em você, que tem consistência. Já temos resultado. Eu não sou o único resultado. Já é um resultado fantástico que eu consegui, mas a gente já tem muita gente depois de mim que já aplicou e já viu o resultado, já replicou e o método foi a todo tempo melhorando. A gente vem evoluindo e, como eu falei para vocês, a gente sempre ouve o que o mercado está dizendo. Os alunos falam para a gente melhorar. Terceiro dia, o nosso foco é ser mentoria de negócios e inovação. Como é que você faz quando você vai trabalhar uma mentoria de negócios? Como é que o empreendedor pensa? Como é que você pode ajudar ele a formatar um novo negócio? Como é que você pode ajudar, por exemplo, o empreendedor a reciclar o negócio dele, criar uma nova maneira de atuar, uma maneira inovadora de atuar? Esse é o nosso efeito do terceiro dia. Quarto e quinto dia é reservado para a imersão. Então, você vai ter acesso a empresas, você vai conhecer pessoas, você vai conhecer a história daquele local, você vai entender como aquele local está se posicionando perante a inovação, perante as novas ideias que o mercado vem colocando, para onde o mercado está indo e como aquele local está se preparando para usufruir do que está acontecendo. Então, a gente teve Lisboa. O pessoal veio de lá, se você olhar aí no nosso IGTV, você vai ver que tem muitos comentários lá do pessoal assim, abismado até, com a qualidade do que a gente viu em Lisboa lá. Muita gente acredita que Lisboa é uma cidade antiga que não se reformulou e o que a gente vê na prática é totalmente o contrário. As cidades que a gente escolhe, modéstia à parte, são cidades que dispensam apresentações, mas Lisboa foi uma surpresa para muita gente. Bom, aí a gente fez o programa, é óbvio que muita gente até estende a visita nesse local de Lisboa, por exemplo, teve muita gente que terminou o programa, desceu para conhecer o Algarve, teve gente que foi para a Espanha, teve gente que foi para a França, enfim, o público aproveita, claro, aquele momento ali para não ser só estudo, ser também uma forma de conhecer outras cidades. O Pedro está perguntando onde vai ser a próxima imersão, a gente vai, está indo, Pedro, vai do Silício agora em novembro, tá? Eu saio dia 21, mas a gente inicia dia 23, então a gente vai ficar lá 23, 24, 25, 26 e 27. Eu volto logo na sequência, vai ter gente que vai ficar um pouco mais, porque eu estou mudando para Lisboa, então quando eu voltar, seguramente vou ter muita coisa, muito trabalho pela frente, porque eu já me mudo no dia 7 de fevereiro, tá? Então a próxima vai ser Lisboa, eu vou falar disso aqui também. Bom, terminou, o que a gente faz? A gente elege uma pessoa como responsável pelo grupo e a gente marca uma reunião 30 dias após o encerramento, na faixa aí não precisa ser exatamente 30 dias, onde a gente vai começar sobre a imersão, eu passo uma pesquisa de opinião que é baseada no NPS, então a gente recebe uma nota, avalia esse NPS em todas as imersões, sabe o que deu certo, sabe o que deu errado e com isso a gente consegue melhorar. Depois desses 30 dias, eu entrego algum conteúdo que eu acho pertinente para aquele grupo e também faço uma leitura desse NPS em conjunto, mostro para eles onde a gente está observando aí sinais de melhoria e a gente evolui. Muitas vezes, tá? Como eu falei já, esse grupo se junta e faz eventos separados, marca reuniões, jantares, agora o pessoal que foi para Lisboa, por exemplo, na semana que vem vai se encontrar, semana que vem não, acho que é amanhã, vai se encontrar para fazer um jantar, né? E vamos com certeza aí confraternizar, lembrar de muitas coisas da viagem, tudo, vamos encontrar em São Paulo. Então é um grupo que realmente se une, que se forma e como eu falei, cria parcerias, cria vínculo de amizade, se aproxima e realmente troca muita informação sobre o mercado. E aqui nessa página eu mostro por onde a gente já passou, são cinco capitais, falo também das empresas que a gente já visitou, a gente já passou por Stanford, por Harvard, pelo MIT, pelo Google, já visitamos Facebook, Tesla, Microsoft, Berkeley, enfim, vários locais, na apresentação você vai ver aqui quais foram os locais. E a gente também sempre tem convidados, então eu trago aqui alguns convidados que eu já entrevistei, já tive a oportunidade de entrevistar. Na última agora, no Vale do Silício, eu falei com a Bárbara Minuzi, que é da Babel Venturing, a Laís Oliveira, do Startup Genome e o Bruno Soares da Conque. Não é só pra citar alguns nomes, mas a gente já teve entrevistando o Bec Vazac, que participou inclusive do nosso documentário, o Fernando Figueiredo da Optec, o Geoffrey Moore, Crossing the Casem, aquele livro famoso, inclusive o Geoffrey Moore deu uma palestra pra gente num café que foi bem interessante, autografou o livro dele, bem legal a presença dele durante a imersão. Temos também diversos depoimentos, depoimentos que nos orgulham muito, porque todos, sem exceção, comentam que de alguma forma foram positivamente impactados pela imersão. Claro que alguns profissionais, mais outros menos, mas todos eles foram positivamente impactados, todos eles tiveram bastante resultado com a imersão que fizeram. E o principal resultado está aqui, é o teu mindset que vai mudar, é a maneira como você vai enxergar a tua carreira, os teus negócios depois de uma imersão como essa. Seguramente, um dos maiores, ontem quem assistiu, estava na minha live aí, viu realmente que eu tive um crescimento muito grande com o contato do Internacional. Esse contato começou no Vale em 2009, depois eu fiz Babson em 2011, voltei pra fazer MIT já agora em 2017, antes disso eu fiz a mentoria com a pessoa de Harvard, então assim, esse contato com o Internacional e a nossa ideia, claro, é aproximar você também disso. Muita gente que até que procura, a gente já foi, já conhece bastante essa realidade, mas as pessoas, sem dúvida alguma, adoram o formato diferenciado que a gente faz, porque não fica só aquele curso monótono dentro de uma sala, você vai ter essa interação depois e isso realmente faz toda a diferença. Falando de datas, o Alício, de 25 a 29 de novembro, então eu saio daqui mais ou menos por dia 21, chego lá um pouco antes, dia 23, dia 25, desculpa, a gente começa em março, a gente deve estar na China, tá, o primeiro dia da imersão na China, dia 23 de março, então eles fizeram uma imersão de alto nível, se eu não me engano, foram duas semanas, um investimento de 9 mil dólares, realmente é uma qualidade grandiosa, e a gente está organizando a nossa missão junto com eles, o mesmo pessoal que organizou para a Harvard está organizando para a gente, e além, claro, da missão a gente vai fazer a parte de conteúdo que vai realmente se tornar um diferencial. Em julho a gente vai fazer Lisboa, está o primeiro dia 6 de julho, vai ser um período bem bacana, porque a gente já vai estar morando lá, a Neyar entrou aqui, a minha esposa, eu escolhi a sua comida, a gente já vai estar morando a partir do dia 7 de fevereiro, então eu vou estar já em julho, com certeza com bastante contato para fazer uma imersão muito diferenciada, muito além do que a gente pode ver em outros locais, porque eu vou estar com um contato muito próximo das pessoas que estão fazendo. Japão, dia 2 de novembro, eu falei para você, Japão, você não comenta, mas sempre que a gente faz uma pesquisa em rede social, então a gente já está lá no dia 2 de novembro, vai ser essa imersão. Então, na Cláudio, legal, gostei, adorei, como é que funciona a parte de pagamento? Beleza, duas questões são as mais comuns quando as pessoas estão vendo a nossa formação, a primeira delas é a agenda, é uma desculpa comum e, claro, eu não tenho agenda, ah, não, está muito próximo, eu não tenho agenda, não vai dar para eu fazer. Ou, a seguinte pergunta é grana, poxa, eu não me planejei financeiramente, além da imersão, eu vou ter que pagar passagem, hospedagem, alimentação, tudo isso custa. E a gente fez uma avaliação e chegou a métrica de investimento na casa de 12 até 20 mil reais. Cláudio, mas como assim de 12 a 20 mil reais? O que vai mandar é você, tá? Por quê? Porque tudo depende do teu gosto, depende dos restaurantes que você vai escolher para jantar, depende dos locais que você vai escolher para comprar. Muita gente, olha, e assim, em todas as imersões que a gente planejou, às 5, ninguém saiu de lá sem comprar nada. Então, você sabe que brasileiro no exterior na hora de gastar é uma coisa quase que sinônimo, né? Então, você sabe onde você investe, seguramente você vai tomar aí como investimento na hora de fazer uma imersão como essa, você vai pensar e vai saber onde você pode investir e onde não pode, tá? Qual é o investimento na imersão? Primeiro lote, o valor é de 1.500 dólares, tá? Então, se a gente fizer hoje aqui, ó, na escala do dólar, fiz hoje a cotação, tá 4,29, vou botar 4,3, né? Vou fazer aqui vezes 4,3, você tem 6.450, tá? É esse o investimento inicial. E a gente, claro, faz o parcelamento, se você for pagar a vista, a gente dá um desconto, facilita esse pagamento pra você ter condição. À medida que você vai se aproximando, esse valor vai aumentando. Então, a gente chega a cobrar até 2.000 dólares, que se a gente for fazer pelo valor aqui de hoje pela cotação, vai dar aproximado aí quase 10.000 reais de investimento. Então, isso aí é pra você ter uma ideia do todo. Custos com passagem de 2.500 a 5.000, já vi gente até pagar menos, tem gente que tem sangue frio, eu prefiro me planejar com antecedência, mas tem gente que espera até o último minuto pra comprar e consegue comprar com um valor abaixo disso. Hospedagem, de novo, depende da tua decisão. Tem gente que prefere o RBNB, como eu, tá? No Vale do Silício, por exemplo, pra passar a semana, você vai gastar no RBNB 2.000 reais. Se você for até, você gasta 2.000 reais em uma diária, às vezes duas no máximo, tá? Então, isso aí achata um pouco o teu valor de investimento, você tem que pensar nisso. Alimentação, de 50 a 100 dólares ao dia, de novo, vai depender das decisões que você tomar, tá? Mas o que a gente começou a fazer agora e liberou durante essa semana? Eu falei pro investimento de você no primeiro lote, com a cotação de hoje do dólar da 6.450 reais. O que a gente decidiu fazer? A gente vai congelar o valor do investimento pra 2020 em 6.000 reais. E você vai poder pagar em até 12 vezes de 500 reais no boleto sem juros. Então, assim, é uma forma muito bacana de você garantir a tua participação, pagar com prazo e previsibilidade e a gente vai fazer esse financiamento pra você e você cobrar juros. Claro que se você atrasar, aí você tem os juros do atraso. Mas se você for uma pessoa planejada, você consegue ter previsibilidade no investimento que você vai fazer, sabe exatamente quanto você vai pagar e mais do que isso, você consegue já ir pesquisando preço de passagem, de hospedagem, já começa a ter uma previsibilidade muito maior da tua agenda. Então, por exemplo, tem que trabalhar com curso, com treinamento, com palestra. Até quem é empresário, pode planejar, por exemplo, as férias pra esse período do treinamento. Já leva a família, já faz um evento depois. Então, tem várias formas de fazer. O que a gente encontrou pra fazer dessa forma foi assim, tá? Agora, claro, hoje, no máximo até amanhã, você tem que fazer garantir pelo menos a primeira parcela que seria um sinal. Uma vez que você paga o sinal, a minha equipe vai entrar em contato com você pra fechar os detalhes. A gente emite um contrato onde você tem todos os detalhes de tudo que eu falei aqui, que foi verbal, escrito. Esse contrato é digital, você assina digitalmente ele. Com base nisso, a nossa equipe vai gerar também os boletos. E aí, você já vai ter com previsibilidade, vai poder até deixar agendado no teu banco, vai pagar todo mês, vai até se esquecer disso. Por quê? Porque a gente deixou um valor bem acessível aí. A gente também tem uma agência parceira que é a Chambri Viagens, fica lá no Rio Grande do Sul do Alexandre. O Alexandre tem sido nosso parceiro franco, porque ele te diz assim, olha, se não gostou agora, vai e reserva com milhas, que você vai gastar menos, eu posso ver o hotel aqui contigo. Então, é um cara que entende bastante de viagem, vai poder te dar um auxílio muito legal, tá certo? Não sei se tem alguma dúvida aqui. A Alexandre está dizendo que esteve duas vezes, foram duas experiências ímpar. Ver de perto o que acontece no mundo dos negócios é incrível. Obrigado aí pela Alexandre por ter feito esse comentário. Realmente, ela teve na imersão de Cambridge, que foi a nossa primeira, e voltou em Londres, que aconteceu em fevereiro desse ano com o nosso saudoso Douglas Burtena. Douglas faleceu em junho, na imersão presencial de 2020, e quer saber qual o destino mais adequado para o segmento de carreira e educação corporativa. Bom, Marcela, eu acho que, para o teu caso, talvez seja mais interessante Lisboa, tá? Agora, se você tem curiosidade pelo mundo asiático, quer saber um pouco mais do que está acontecendo, por exemplo, na China, no Japão, você pode avaliar hoje. A gente sabe que o mundo asiático muitas coisas são fechadas, na URB, por exemplo, já não vai funcionar na China, mas a gente tem outros correlacionados lá. Na China, que a gente estava em março, a nossa equipe estava cotando o Four Season, que foi novamente o hotel que recebeu o pessoal da Rafa de Business lá. Então, é uma estrutura realmente muito qualificada e que sempre tem um custo mais elevado também. Aí você tem que pesar um pouco isso, tá? Lisboa, seguramente, eu indico porque já estive lá, vou morar lá, não tomei essa decisão por acaso, Lisboa fica conectada com vários países ali, uma, duas horas você está em qualquer país ali da Europa e você vai ter também a opção de fazer uma visita mais inloco, conhecer algumas cidades e acho que talvez, para o teu caso, faça mais sentido, tá? Agora, me coloco à disposição também, não só da Marcela, mas qualquer um de vocês que estão assistindo por aqui, de esclarecer algum ponto extra, tá? Se você quiser, eu posso colocar você em contato direto com a minha equipe comercial também, que o Lucas, altamente treinado, pode orientar nessas decisões aí, a melhor tomada de decisão e se você tiver alguma dúvida, eu vou estar à tua disposição sempre, tá bom? Bom, vocês têm meus contatos, tá? Se você quiser alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu já falei, mas se você quiser esclarecer algum ponto extra, pode contar comigo, é só no Instagram, entrar em contato, escrever alguma coisa que eu vou te responder. Agora, se você fizer isso agora pessoalmente, se fizer depois, alguém da minha equipe pode te atender também. E se você quiser aqui no WebNardinha também, é voltar à tua disposição. Chegou uma pergunta do Pedro, o valor da imersão será de 6 mil e o que varia são as despesas de viagem. Exatamente isso. Se você tem interesse, Pedro, coloca teu WhatsApp aqui no inbox, tá? Eu vou pedir pro Lucas entrar em contato com você e ele vai te orientar com relação a isso, tá? O valor da imersão, como eu falei, até amanhã tá congelado, então 24 horas ele vai custar 6 mil reais, independente de cotação de dólar, eu, vai ficar congelado e você vai poder parcelar em 12 vezes, o que normalmente não acontece, tá? Normalmente esse parcelamento é feito no cartão. E aí você sabe, o parcelamento no cartão tem as despesas, normalmente um valor como esse 6 mil você vai pagar 8, 9 mil reais só de juros, né? Principalmente se você fez o parcelamento em 12 vezes. Se você parcelar com a gente, o único custo que você tem hoje pra garantir, hoje e amanhã, é o valor do... Deixa eu ver aqui. É o valor dessa oferta, né? Que hoje, fechando hoje, ela é de 500 reais. Quando você... Vou explicar novamente esse processo, tá? Quando você fechar, pagar através desse link aqui, vou publicar o link aqui, deixa eu ver se eu consigo. Uma vez que você fecha o link direto aqui, você vai fazer o quê? O valor é travado pra você, o valor de 500 reais que você pagou é travado, você pode pagar no cartão, boleto, débito. E aí, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Pra quê? Pra pegar teus dados. Uma vez que a gente tem os seus dados, a gente vai gerar um contrato. Esse contrato vai tudo que eu falei aqui por escrito. Você vai dar uma lida, assinar, uma assinatura digital, via click sign, e a nossa equipe vai gerar os boletos. Quer dizer, você pagou a primeira, você vai ter as 11 e outras parcelas mandadas direto pra você, e aí você vai já planejar como vai pagar, já vai agendar no teu banco, se for o caso, e já vai garantir a tua vaga. E aí você vai poder escolher, isso que eu acho que eu não frisei, você vai poder escolher nessa conversa com a minha equipe ou até 90 dias antes da imersão, o local que você vai. Então você só vai reservar a tua vaga agora. É como se você tivesse uma fila, 500 reais, você passa a fila e diz assim, olha, eu tenho interesse. A gente vai reservar o teu lugar. 90 dias antes você vai dizer pra gente, olha, Cláudio, eu quero ir pra China com vocês. Não, Cláudio, eu decidi, vou pra Lisboa ou vou pro Japão. Uma vez que você decide, o Pedro tá reservado pra ir pra Lisboa. Já tá o teu local lá. Isso assim também não é uma, digamos assim, uma ordem que você não possa mudar depois. Isso tudo é só pra contrato, pra gente realmente estar em relação jurídica e gerar os teus boletos. Afinal, você vai fazer o pagamento mensal e, claro, você vai querer se planejar comprar passagem, hospedagem, etc. Isso pode acontecer. Agora, gente, assim, eu sendo muito franco pra vocês, pra gente não tem problema nenhum de você mudar. Por exemplo, a Silvia teve agora recente com a gente em Lisboa, na formação. Ela ia inicialmente pra São Paulo. Pagou tudo certinho, reservou a vaga dela pra São Paulo. Um dia antes, ela entrou em contato com o nosso comercial com a Fran. Disse assim, olha, Fran, eu não vou conseguir ir pra São Paulo, tinha um problema familiar, mas aí a gente vê depois que agora não tem condição de falar. E aí, mais tarde, a Fran entrou em contato, depois da formação entrou em contato e falou, olha, a gente vai fazer a próxima em Lisboa em setembro. Se você quiser, você só faz o upgrade. Na época, São Paulo tinha sido vendido 3 mil, ela só pagou mais 3 mil pra ir pra Lisboa. Reservou, foi, adorou a formação. Quer dizer, essa fixação aí, geralmente é só, realmente, pra contrato. Não tem problema nenhum de receber você em qualquer outra cidade que você queira, tá? Então, a gente facilita ao máximo pra você ter realmente essa experiência, pra você falar da gente. Você pode ver que dentro do nosso YouTube, se você entrar, tá cheio de depoimento das pessoas que fizeram. A Alexandre entrou aqui e comentou há pouco. Hoje, no meu grupo, tava o Rodolfo, na imersão de setembro, comentou lá, tá hoje em Harvard, foi pra uma palestra na minha team, então tava comentando que essa expansão dele de Mindset começou com a gente, agradecendo. Até publiquei a mensagem dele lá no Instagram. Se você olhar, tá lá dentro dos destaques de hoje, dentro do Instagram de hoje. Tá bom? Bom, eu não consegui colocar aqui o link, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, o Pedro, que já demonstrou interesse, eu vou mandar o link pra ele no privado aqui. Se mais pessoas tiveram interesse, é só me avisar, ou agora, ou daqui a pouco lá na mensagem, tá? Que eu vou mandar o link pra você garantir a sua vaga. Como é que vai funcionar? Eu vou te mandar um link, esse link que caiu do Hotmart, vai aparecer assim, GlobalMent Experience, tá? Você escolhe, pagou. Uma vez que tu pagou do Hotmart, avisa a gente e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Uma vez que eu vou pegar os dados, se você já não preencheu aqui, porque a gente só precisa do nome, do e-mail, do CPF, a gente pega esses dados, cria o teu contrato e te manda pro e-mail. Te aviso, ó, Pedro, o contrato tá no teu e-mail, você vai dar uma lida, assinar, uma vez que você assinou, a gente já gera os boletos, aí você faz o pagamento na tua velocidade com as datas que você escolheu já junto com a equipe, tá bom? Espero ter sido claro, gente, essa apresentação é uma apresentação nova, é uma apresentação que a gente fez com todos eles.